Pode ter, não tá Mas eu mandei lavar, ficou boa, cara É lindo, eu acho Ó, um carrão, cara Cabe o espaço que tem Uma pena isso aqui, porque bateu, né Olha aí, ó Aí temos nesse rolo agora com o cara Só que amassou aqui, ó, pegou e trincou ali, ó E aí quer remendar o praxar Que não tem de remendar Mas é um porta-malão gigante, né Eu botei uns papelão aí, porque sempre tá carregando alguma coisa, né Pra não tá em buscar um som aqui Tá bonita, bom a média, né 1.4, eu tô fazendo média na estrada Fiz 17 Na cidade eu tô fazendo 11, né Então é uma média boa, né Isso aí Eis que chegou o GNX 900 Fui buscar lá, e olha a nave aí, ó A Zé linda Essa Wikia, né E o espaço que tem Tá louca as rodinhas, ó Mas é isso aí, e a nave Full power Máquina véia, hein Não se esqueça No canal Davi Detroit Diesel na veia Aí, ó Show de bola Hoje repintei as rodinhas ali, ó Peneuzada Ó Borrachudão Isso sim, ó É ter máquina, hein Beleza Agora tá aí Vamos lá Com o GNX 900 Esse, lembrando que eu comprei zero Não sei se vai dar tempo hoje De eu abrir da caixa Vou tentar fazer Abrindo ele Enfim, vamos ver Arrasar a sombra E o E o Max, ó Os Grand Hounds Cilhotes Assombra o que quer um mês mais velho que ele, né Vamos, vamos Ó, o Picoruchinho tava com vontade De ter alguém parceiro pra correr, ó Ela também Por isso que é bom sempre ter dois Pelo menos em casa, né Na mesma idade ou parecida Que daí brinco, se diverte entre dois E são companheirinho, né Quando as vezes sai A gente fica sozinho E acaba sozinho em casa, né É, ele tá Ele vai recém Vai fazer três meizinhos, né Aí tá meio mangolão ainda Pra correr Corre e cai, né Imagina Não tem três meses ainda Então, beleza Valeu aí Obrigado ao Luiz Né E lembrando que daqui Eu vou fazer um outro vídeo O Luiz vai ter mais um aparelho aí Na coleção dele Esperem pra ver Vão acompanhando o canal Qual que vai ser o aparelho Que o Luiz vai pegar Pra coleção dele, né Então é isso aí Valeu, obrigado aí Já veio com o adaptador interno Bluetooth Até tenho que fazer vídeo Do GPX-7 Com o adaptador Bluetooth Funcionando Até já tem ali Que eu já mostrei, né Mas mais específico Vamos ver o que ele mandou Vamos ver o que ele mandou aqui Ele mandou Diz que ia mandar um presente Vamos ver o que ele mandou aqui Agora eu vou tirar ele aqui da caixa Vou botar ele aqui em cima, né Chegou aí a nave GNX-900 Lembrando que eu vou botar a foto aí Dele zero Comprei esse aí Zero na loja Na época, né Então o pessoal fala Ai, minicice antigo Davi, tu não traz pro canal Tu não gosta Sempre tive quase todos esses Zero na loja E aí veio a ordem de serviço As que tal, hein Luiz? Tudo padrão, né Tudo padrão, ó Uma saída de áudio Óptica Que era pra ligar os MD, né Na idade ele podia ter já Uma entrada de áudio, né Quase ninguém usa em si, né E duas entradas de áudio, né Beleza? Bem simples Aqui o The Light Sing As saídas de áudio Cooler Beleza? Vamos ver onde é que é O marcador de tensão dele Acho que ele não é automático, né Aqui, ó Aqui ele é Vamos ver se tá 220 220, ó De fábrica ainda Lacradinho, né Beleza? Zerado Ficou, ó Vamos ver depois funcionando Beleza? Não esqueça aí De usar o link Juluzita Pra realizar as suas compras No site da Magazine Luiza Seja qualquer tipo de produto Beleza? O link tá na descrição Beleza? Valeu mais uma vez aí O Luiz Já carreguei o vídeo aí Já tá no canal Deu restaurando as caixas, né E podia ter pintado aqui Mas não quis tirar a originalidade Botei já os pezinhos ali embaixo Como vocês viram, né Pintei os alto-falantes Tava encardido Beleza? Aí, ó Displayzão ficou forte Que o que tava nele Tava bem fraco Acho que as pessoas Deixavam direto O modo de demonstração ligado Lembrando Controle original E as pilhas originais Da época, hein Então Incrível que pareça Está funcionando As pilhas originais, né Sony É Sony, né Beleza? Vamos ligá-lo aqui, ó Depois eu vou testar O adaptador Bluetooth Vamos ver aqui, ó A rádio Eu sei que tá sem antena Vamos ver Aqui tá no No manual Ó, não tá no manual Tá sem antena Presete Manual, ó Ó, mudei manual Vamos ver ali É, não pega Sem antena Antigamente pegava Bem fácil, sabe Ó Vamos ver Se eu boto Ó Já pegou Resolvido o problema Da antena, né Beleza? Aí, ó Vou baixar aqui Por causa dos direitos autorais, né Pessoal Vou pegar o telefone Da minha esposa E vou mostrar aqui Pelo adaptador Bluetooth Como é que ficou Grave, média, aguda Isso é incrível, né A central é idêntica A do GNX800 Confere no meu canal Unbox GNX800 Em pleno 2020 Unbox E lá no canal Do André Fontes Também Sempre indico Também Ele comprou Um GNX800 É o único aparelho Que eu tive E me arrependi Vocês sabem Que eu fui pro Mato Grosso Tava reformando meu caminhão Aí ocupava muito espaço Acabei vendendo ele, né E eu nem tinha botado pra vender Um amigo insistiu Insistiu muito Foi lá pra Minas Gerais BH, né Então o GNX800 É idêntico Porém Tem a função Da Sunlaw De Matrix, né Enfim Vamos ver se esse aqui Ele tem a função Do Groove Vamos ver onde é que é o Groove Dele aqui Será que eu nem lembro? Ah, aqui ó Delay Groove Groove Off É, ele não tem o Z Groove É até bom Porque o Z Groove Não muda nada Ele só enxerga até um tanto E conta dígito Num próximo vídeo Eu mostro mais detalhes Lembrando que do GNX800 Eu tenho mostrando todos os detalhes É praticamente a mesma coisa O bacana é esses Ledzinhos em tudo Aqui também, ó Conforme a música É show de bola, cara Imagine hoje Com os ledzinhos nas caixas E um display desse, né Claro, uma central Não precisa ser tão grande Mas ter um visor desse Aí o cara compra lá Uma JBL Uma caixa torre Surpreendente Qualidade Impressiona com os dois Auto-falante D8 que toca Mas você paga lá Cinco, sete, oito mil reais E não tem nenhum display Nenhum visorzinho, né É, infelizmente É triste realidade Dos aparelhos de hoje Toca-fitão Depois outra hora Eu mostro mais detalhes aí Tá funcionando também Porém, nenhum auto-reverso, né Já era uma época Que não sei porque A Sony botava toca-fita Aí depois desse Já começou a vir com Com USB, né Essa época já nem precisava Mais ter toca-fita Mas ainda veio, né Então, vamos fazer o teste aí Com o Bluetooth Aí depois, outro dia Eu faço mais a fundo Mais músicas dele, né Que já é de noite Temos aí com o Tarcísio Tomando um chimarrão, né Tarcísio Azar, vai aparecer no YouTube Isso aí E olha ali, ó O Max correndo E a Sombra, ó São o Greenhound A Sombra tá com 4 meses E o Max tá com 2 meses e meio, né Vamos brincar A gente não tá cansado De tanto brincar aí Daí, pessoal O adaptador Bluetooth interno É bom que ele Quando liga o aparelho Liga Energiza lá A plaquinha E você pode estar usando As outras funções E você pode estar Conectando aqui, ó Provavelmente vai ser Esse aqui Vamos emparelhar Né Emparelhamento Beleza Conectado Agora eu vou abrir O YouTube aqui Vamos ver Agora vamos ver aqui Agora vamos ver Em qual auxiliar Que ele deixou lá Conectado Beleza Então vamos erguer Aqui todo o volume Vamos ver aqui Em qual auxiliar Que ele ficou Se ficou na TV Ou Vídeo MD Então acho que ficou Vídeo MD Beleza Ah não Não tava tocando Agora sim Propaganda Básica Né Ó Então ficou TV Né E ficou MD Vídeo Ficou aqui O adaptador Bluetooth Que daí Como é que Ele faz Lá Aí ele pega E coloca Por dentro No auxiliar E sem a perca Fica normal Então ele conectou Nesse aqui Se eu usar O RCA Ele vai receber Os dois áudios Mas daí tem o outro Pra receber ali Pra não tocar Ao mesmo tempo Pra não tocar Ao mesmo tempo Beleza Pessoal Então é isso aí Pessoal Cara Que sonzeira Né Vou mostrar Só alguns detalhes Aqui Começando aqui Pelo equalizador Né Ó O máximo Que você regula Você tem todas As bandas Equalização Efeito Surround Você pode Acionar Aqui Você pode Aqui ó Também ó Vamos salvar Aqui ó Ó Eu vou dar O Enter São três Pré-programadas Que você pode ter Eu vou botar Na dois Já pré-programei Essa aqui ó Aí você tem O Surround Aqui ó O botão Do Surround Aqui ó Você pode Acionar Ou desacionar Aqui A função Groove Flash ó Tem a funçãozinha Aí tem que tá No CD Aqui Pra tá tocando A iluminação Aqui é bacana Ó Esse vem daqui Aqui Eu acho legal Esse aqui Que sobe assim Aí você tem O espectro Né Olha só Que fera Ó Olha só Que legal O espectro Ó Ó Desligado O 1 e o 4 O que que muda Aqui é maior Os gráficos Né O 1 é menor Os gráficos Né Então muito bacana Ó Marca aqui Grave Médio E agudo Né As frequências Que tão ali Trabalhando Ó Ó O grave Médio De 100 Hz A 10.000 Hz Se não me engano Que ele marca O gráfico Né Os picos Né O marcador De pico Aqui Fica de dentro Pra fora Grave Médio Agudo Aqui Também Grave Médio Agudo E aqui Fica conforme a intensidade Naquela ali Ele corre mais Né Eu gosto Esse aqui É um que eu gosto Bastante E esse aqui Ó O 1 também é legal Só que é bem pequenininho Ó Então eu já prefiro Esse aqui Fica um pouquinho melhor Mas de vez em quando Eu sempre na época I usando Né Então você Bota Enter Ah Opa Tem mais uma função Aqui ó Timer Que é o brilho Do display Beleza pessoal Que é o brilho Que você tem no display Tem os CDs Depois no próximo vídeo Eu mostro ele tocando Ó Tá tudo funcional Sem travamento De tecla Disque change Ah é Aqui ó Beleza Olha ó Tudo funcional Toca a fita Ó Abre aí Estão funcionando Também eu tenho As fitas antigas Vamos ver se estão rodando Mas em breve Eu vou fazendo vídeos Né Beleza pessoal Vamos ver aqui O que que tem mais Aqui ó Vamos ver se essas músicas Ó Aqui vamos ver Essa outra Qualidade ó Que top Eu gosto bastante Dessa equalização O grave no máximo O médio no mais dois E o agudo no máximo A Z Surround Ou um A Z Surround Ó Ele tá lendo o CD Que não tá dando Esse aqui é bacana né Ele fica lendo CDs Né Se não tem Ele marca ali Os CDs que tem Ou se não tem Beleza pessoal Você tem três Pra você regular né Eu vou deixar esse aqui No dois Como a gente tinha mostrado Ali ó Olha só Ah Eu fui ver o chiado O chiado é lá Panela e pressão Beleza O chiado é da panela Beleza Não é das caixas Olha só Que legal Aqui é top né Vamos ver o outro Ó Olha Olha que top Ó Deixa eu não Lá de volta Agora tem um ar aqui Ó Sema de vacas Ó Muito topzão Não sei se eu vou ter que abrir as caixas Eu tava sentindo uma vibração aqui Acho que eu vou ter que passar tudo o silicone O problema do plástico é isso né Depois que você abre E anos empeno Aqui tá um pouquinho empenada a madeira Pra ficar 100% Acho que eu vou ter que passar silicone em toda a volta dele Pra onde for vibrar Não ficar na madeira batendo o plástico Ó O bacana é os conectores Ó Olha Ó O poder funcionando Ó Prano Eu tinha parado ali ó As pilhas originais Na época Funcional ó E não precisa tá apertando o controle Original né Ó Tudo funcionando ó Beleza? Então a gente trocando as equalizações aqui ó Bacana né? Funcional né ó Com as pilhas Com mais de 15 anos tem essas pilhas E Em 2007 2008 Deve ter sido vendido 10, 15, 17 anos hein E a pilha funcional sem vazar né E ó E não falha nada ó Não falha nada ó Beleza pessoal Valeu Ah vamos ver aqui o que que o Luiz mandou aqui ó Ele mandou uma caixinha desse eu abri aqui Beleza pessoal Não der bola que a panela que tá lá Aí ó Valeu aí ó Ei modern talk hein hein Um próximo vídeo eu faço Olha aí os testes ó O Amelito Olha só Então esse gostinho Essa cereja do bolo Primeiramente mais uma vez obrigado aí Luiz E a cereja do bolo no GNX 900 Vocês vão ver no próximo vídeo dele Tocando as fitas e os CDs né Até porque vai dar direitos autorais Tomara que não bloqueie Valeu pessoal Cereja do bolo Fica pro próximo vídeo CD e toca-fita tocando Isso sim é Anos 2000 Década de 90 Full power E não se esqueça também Com a NHL Pro Sound Aí você tem um alto e bom som Com qualidade Durabilidade E eficiência Com amplificador AB Entra na descrição aí Arlindo Davi Marzari Bettsker Aí no meu Facebook Lá você eu faço a assessoria pra você Passa o WhatsApp E você vai ter O meu link de afiliado Pra o desconto dos kits da NHL Pro Sound Aí eu ajudo você a adquirir seu melhor kit E faço essa assessoria pra você E ainda você leva mais um desconto Do Davi Detroit Com a NHL Pro Sound Valeu